Uma das vantagens de trabalhar com o GizWater e a sua potente topologia arco-nó é a propriedade de mover um nó, ou neste caso, um poço de registro. Movemos esse poço até um ponto, salvamos, e vemos que as tubulações seguiram exatamente para onde deslocamos esse poço. Voltamos a colocá-lo no mesmo lugar. Além disso, também nos ajuda a encontrar erros quando digitamos dados no nosso projeto, neste caso, este trecho de tubulação. Detetamos aqui uma declividade incorreta, porque os dados não estão corretos. Por exemplo, escolhemos este poço aqui, vemos a tabela de atributos, e ali está. O valor está errado. Basicamente, cometemos um erro na altura de digitar, e o correto é 2,3. Já está. E agora vemos que, ao salvar, a direção das setas agora está correta. Portanto, o sentido de desenho já não é importante, tendo em conta que podemos alterar os dados para corrigir eventuais erros. Tchau. 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 Tchau.